Nós estamos vendo a passagem da Bíblia, no livro do Gênesis, que fala da prova de Abraão que foi submetido por Deus. Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Deus queria saber se Abraão amava mais a Ele do que ao seu Filho único. E nós vimos que Abraão mostrou que amava mais a Deus. Olhem isto, para nós é uma coisa importantíssima. A quem eu amo mais? A Deus? Ou eu amo mais as pessoas e as coisas deste mundo? Qual é a interrogação que nós estamos colocando? Quem que eu amo mais? Então, quando a gente está diante da lei de Deus, a gente não pode trocar a lei de Deus por nada. Isto é que é importante. Por exemplo, muitas pessoas católicas aceitam, por exemplo, às vezes, uma moça solteira, aceitar casar com um homem já casado. O homem que já é casado, que já foi casado e não teve a declaração de nulidade ainda. Ainda não pode, é contra a lei de Deus. Então, o que é mais importante obedecer a lei de Deus? Obedecer a minha vontade. Esta é a questão. E é claro que a lei de Deus, este exemplo de Abraão, aqui, que estava pronto a sacrificar o seu próprio filho, o filho único, o filho da promessa, o que aconteceu? Esse Deus, ele ia sacrificar, porque ele queria fazer a vontade de Deus. Então, a gente também, meus amigos e meus amigos, a gente tem que fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É o que está nos mandamentos da lei de Deus. Elas são bem claras, os mandamentos da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o pai e a mãe, não pecar contra a castidade. Tudo isso que a igreja nos ensina. Então, Deus, na hora H, segurou a mão de Abraão. Que coisa bonita, né? Não estenda a tua mão contra o menino e não desfaça nada, porque agora eu sei que temes a Deus, disse Deus a Abraão. Pois não me recusaste o teu próprio filho, o teu único filho. Então, Abraão levantou os olhos e viu atrás dele um cordeiro, preso pelos chifres dos espinhos. E tomando, ofereceu em holocausto, no lugar do seu próprio filho. Olhem, meus amigos e minhas amigas, esse cordeiro era um sinal de Jesus Cristo. Sempre na Bíblia, quando nós temos umas passagens, é com referência a Jesus Cristo. Jesus Cristo, que São João vai dizer, ele é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Cristo, ele vai ser imolado. Cristo, então, vai ser imolado de verdade. Isaac não foi. Interessante que diz aqui o Gênesis, que Abraão chamou aquele lugar de Javé, o Iaré. E de onde se diz até hoje, até o dia de hoje, sobre o monte de Javé. E essa expressão quer dizer, o Senhor proverá. Javé, ou Javé, o Senhor proverá e o Senhor providenciou, para que Abraão não praticasse ou não precisasse matar e imolarizar. Mas imolou o cordeiro. Depois é interessante o que o anjo vai dizer a Abraão. O anjo que fala, quando fala, é o próprio Deus que está falando, em nome do anjo. Passamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço a fonte, o sangue e a alma de divindade. Do Vosso Filho e Díssimo, o Filho do Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebo a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique na paz e no amor de Deus.